A Prefeitura de Joinville entregou a obra de revitalização completa da Unidade Básica de Saúde Bucal Morro do Meio. O espaço de tratamento odontológico conta com três consultórios de dentista. Além disso, foi feita a entrega do alvará sanitário da unidade. Reconhecido nacionalmente pela qualidade no tratamento de acidente vascular cerebral, o AVC, o Hospital São José de Joinville inaugurou a ala desta especialidade totalmente reformada, um investimento com recursos próprios da ordem de R$ 130 mil. São 21 leitos localizados em 523 metros quadrados que receberam novas peças de imobiliário, pintura e manutenção. Em 2018, a unidade de AVC atendeu 1.920 pacientes, numa média mensal de 160 atendimentos. A Prefeitura de Joinville iniciou a requalificação asfáltica da Rua República do Peru, no bairro Floresta. Os trabalhos acontecem no trecho entre a Rua Nilo Peçanha e a Avenida Antônio Ramos Alvim, com extensão de 187 metros. Também foi iniciada a fresagem na Rua Cis Brasil, no Saguaçu, para pavimentação. As ações fazem parte do pacote de financiamento de melhorias viárias, no valor de R$ 61 milhões do Banco do Brasil, que vai beneficiar mais de 200 ruas.